Galáxia Marítima está recrutando profissionais offshore no Rio de Janeiro. As vagas são de comandante imediato e chefe de máquinas. O candidato deverá ter disponibilidade para início imediato na função, além dos benefícios serem muito atrativos. Uma empresa que busca o reconhecimento nas áreas de apoio marítimo, portuário e logístico pela excelência no atendimento no mercado doméstico e internacional. A Galáxia Marítima está recrutando profissionais offshore no Rio de Janeiro. As vagas são de comandante imediato e chefe de máquinas. Ouça mais informações e como se candidatar. As vagas na Galáxia Marítima são para comandante imediato e chefe de máquinas. Lembrando que eu falei das vagas ofertadas pela empresa e os requisitos estarão abaixo na descrição do vídeo. Como se candidatar? O candidato que deseja se candidatar deverá enviar o seu currículo atualizado com cursos e certificados adquiridos e enviar para o e-mail da empresa sem se esquecer, desculpe, de colocar o nome da vaga no assunto para poder enviar o seu e-mail para o endereço rhgaláxiamaritima.com.br Repetindo rhgaláxiamaritima.com.br Lembrando que todas as informações e também o e-mail para que vocês enviem seus currículos para a Galáxia Marítima estarão abaixo na descrição do vídeo. Beleza? Então, essa é a informação. Galáxia Marítima está recrutando profissionais offshore no Rio de Janeiro. As vagas são de comandante imediato e chefe de máquinas. O candidato deverá ter disponibilidade para início imediato na função além dos benefícios serem muito atrativos. Beleza? Então, essa é a informação de momento. Peço a todos que se inscrevam no canal clicando neste card aqui do lado. Peço também que ative o sininho para que receba as notificações de vídeos novos. Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima. Uma boa sorte. AdSumos. AdSumos.